É o Chris? É o Chris. É, é. Pela lógica, é o Chris. Ele ficou acima do Neo um pouquinho na outra música. Essa música também é uma pintura pra mim, eu acho. Mas ela é muito interessante. Ela tem mais técnicas assim. A gente jogou ela muito bem, né? É, cara. A gente jogou ela muito bem, né? Tá, tá, tá. Tô, tchau, tchau. Tô, tchau, tchau. Tô, tchau, tchau. A gente jogou isso, lembra, brother? Eu sabia que eu conhecia. Naquele dia a purata a gente jogou várias músicas, foi sem esface. Foi foda. Que coisa? Eu não achei essa. Foi foda. Marra aí, gente. Fora aí, gente. Mas não foi ninguém eliminado a minha pesquisa. Onde não vai lá? É, o que é? Não tô para dou barato, né? Vamos parar com o banco, no prazo nosso. Olha aí, tem. É, é, né? Porque eu não vou eliminar a bananda. É, era só para... Foda! Olha! Olha!